Bem gente, estamos aqui na Polícia Militar para saber então as últimas ocorrências, né? Pelo Tenente Cardoso, para falar então dessas ocorrências, parece que teve aí um roubo essa semana, é isso, Tenente? Então, essa semana tivemos um roubo, o dia de sábado, né? O primeiro roubo que teve foi a pessoa, dois meliantes com uma arma de fogo fizeram, renderam a vítima e levaram a motocicleta Brosa Vermelha. Eu peço a todos que colaboram com a Polícia Militar, se sabem onde o paradeiro dessa Brosa, quem são os meliantes, já sabemos quem são. Então, está sendo investigado e daqui a pouco desencadearemos uma operação para fazer a detenção destes. Mas se souber do paradeiro da moto para facilitar o trabalho da Polícia Militar, o número 190 está à disposição. Uma Brosa, é isso? É uma Brosa de cor vermelha, ano 2014. A placa eu não me recordo ainda, mas eu vou pegar aqui nos arquivos para passar para a mídia, as informações certas para a mídia. Outra situação, no domingo tivemos uma posse de arma de fogo, uma espingarda com cano cerrado. Era problema de terra entre os dois vizinhos. Daí um vizinho informou que estava sendo ameaçado por outro com arma de fogo. Foi lá, a guarnição fez a detenção do suspeito e encaminhou para a delegacia. Durante a semana também tivemos um furto lá no bairro Verdã. Levaram notebook, cheque, caixa de som, entre outros objetos. Ontem a guarnição conseguiu fazer a apreensão dos menores que cometeram este furto e recuperou todos os objetos, inclusive o cheque. Os menores foram depositar o cheque, fazer compra com o cheque. Com isso, o mercado informou a guarnição e a guarnição conseguiu fazer a detenção dos suspeitos. Um menor de 14, um de 15 e um de 17. E o mais, a cidade vem caminhando tranquilamente. Gostaria de agradecer a apoio da população, mais uma vez, pela paciência que está tendo, pelas diversas denúncias que estamos recebendo. Aos poucos, a polícia vai conseguir fazer a detenção de diversos meliantes que estão assolando aqui com eles. Nesse último roubo, foi recuperado aí os objetos? Foi recuperar todos os objetos, os cheques, os dois cheques, dois computadores, dinheiro, espécie e uma caixa de som, um aparelho de barbear, se não me engano, um eletrônico. Foram detidos, colocaram? Foram apreendidos na residência e conduzidos na presença do conselho tutelar dos pais para a delegacia. É então, Tenente Cardoso falando das últimas ocorrências registradas aqui pela Polícia Militar. Com imagens ao Santos, Cristiane Costa para o Cidade Agora.